E assim está Curitiba, frio, graças a Deus, chuva, graças a Deus. Está desde ontem assim, mas hoje está o dia inteiro chovendo. Sexta-feira animada. Eu tinha aniversário da Maria Eduarda e minha sobrinha esse final de semana, mas acabou de ser cancelado por causa da chuva. Deixa eu ser lá na chácara, vamos jogar para semana que vem. Aqui tu vai abrir logo. Vamos lá para dentro de casa. Aqui também trouxe essa daqui. Nossa, assim, brinde aqui. Para não correr o risco de quebrar a aste. Chuva, né? Sabe como é que é? As raízes amam. Ontem eu comecei a colocar lesmicida, coloquei bastante coisa. Uma hora aí passando lesmicida. Eu vi uma lesmazinha esses dias e já me acendeu o alerta, né? Não é muito bonita essa... Essa caravela que eu tinha com suas raízes. Teve num brotão. Interessante, assim, esse rajado dela, né? É bem... Lembra que a flor, né? Que é... É bem pintada, assim. Água de chuva, não tem coisa melhor. Eu sinto que é a última chuva, assim... Frio, quer dizer. Forte. Depois eu comecei a esquentar, né? Vamos torcer. Eu gosto de um friozinho, ainda mais no final de semana. E eu... Lógico que eu queria que tivesse sol para curtir a peça da minha sobrinha, né? Mas... Chuva é importante. Eu estou precisando no final de semana para parar, não fazer nada. Vou descansar bastante. Aqui. Ó, enraizou bem ali. Eu estava curioso com essa madeira, né? Olha que bom. Ó, abortou. Que dó. Frio. O frio. Abortou. Porque não passei nada. Estou até atrasado nos adubos. Mas caiu muito a temperatura. Estava calor e do maior para o outro se criou, né? E a sabia do Rio de Janeiro. Ela não está acostumada, né? Tadinha. Olha que lindo que está. Vou criar ela com púmula. Aqui, ó. Essa linda bem bonita. Ali atrás. Está molhado, não aparece bem, mas abriu essa... Essa linda aqui, ó. Intermédia. Também é melhor para ele ter médio aqui, ó. Também. Como ela é bem clara, às vezes não pega foco, né? Agora apareceu. Aqui a Tony. Tem bastante flores. Tem bastante flores. Essas aqui eu trouxe para cima da mesa aqui. Aqui branca, geralmente, ó. Já mancha, né? Aqui é uma das últimas que está abrindo agora. Em Valquiliana. Essa aqui, se eu não me engano, é Rafael ou não. Gabriel, senhor? Gabriel. É o nome do meu irmão que eu coloquei. É uma tipo comum. Não lembro se ela já abriu. E aqui, super plena. Absoluta. Não dá para ir porque está um frio e uma chuva congelante, né? Mas vai ser bom de eu ir assim que passar para ver o enganizamento, que com certeza vai dar um plus aí por causa da chuva, né? Apesar que, às vezes, como está frio, 9 graus agora pouco que eu vi, ele... Não, 9 graus ainda não é problema, né? Às vezes ele congela, né? Congela abaixo de zero, né? Aqui está vindo flor também. Astral. Núbido. Aqui, essa é bonita, né? Vocês conhecem essa planta, né? Eu plantei nossa madeira aqui, né? E eu separei em frentes. Então vai ficar... Está começando a ficar um arranjo bonito, né? Porque, olha... Ele vai subindo, olha... Vai ficar bacana. De repente, até tem para acoplar em um vaso. Embaixo, como eu imagino uma caixeta dessa daqui, olha... Você acoplar ele ali, vai ficar interessante. Porque ele tem... Cresce bastante pronto. Mas aqui, como eu consigo cuidar, né? Não tem tanto risco de não ficar muito... E algumas precisam de uma amigna especial, mas não é o caso dessa. Mas é que dá aqui, né? Mas não tem problema. Você tinha abortado um botão por causa do frio. E daí esse bingou. E agora o segundo. Não tem problema. Eu vou cortar ela aqui, essa madeira. E vou... E vou juntar com as outras. Vai ficar um arranjo só. E vou colocar aqui. Aqui tem três mudas dele. Tem um fotomédio. E o Curitiba está precisando de chuva, né? Então, muito bem-vindo. Muito bem-vindo mesmo. Apesar de que está querendo uma volta para lá. Mas... Olha lá em cima, olha. Vamos lá para ver, né? Depois as... O Andateris. O Andateris. Eu acho que vai dar muito certo. E a Renantera aqui também. Vamos torcer para que dê certo. Um abraço. Se quiser deixar o like aí. E daí... Amanhã eu acho que vai diminuir um pouco a chuva. Eu devo ter... Ai, estou sem nada ver gramado. Graças a Deus. Hoje eu mostro mais coisas. Essa aqui é tão linda, olha. Tchau.